E olha só galera, a dona Samsung acabou de anunciar mais um dispositivo agora para a linha M, ok? Trata-se do modelo Galaxy M13, galera, que é um dispositivo de baixo custo voltado aí para o público mais acessível, tá bom pessoal? Então nesse vídeo aqui nós iremos comentar um pouco mais sobre esse aparelho, preço e tudo mais. Então galera, como vocês puderam perceber, eu mudei um pouco a questão do conteúdo aqui no canal, exatamente para entregar para vocês realmente o conteúdo mais informativo e fugir um pouco do comum, né galera? Então realmente eu criei aí essa playlist de notícias tech, exatamente para poder te informar sobre os principais lançamentos e novidades do mundo da tecnologia, beleza? Então galera, o Galaxy M13, ele é voltado mais para um público de baixo custo, entre aspas, né? Porque realmente dispositivos hoje em dia estão preço realmente muito, muito alto. Então o Galaxy M13, ele veio aí para substituir obviamente o M12, né? Que é um dispositivo realmente bem bacana e bem baratinho também. Ele realmente veio também com basicamente essa mesma proposta do M13. E ele realmente, pessoal, é um aparelho bem interessante para os padrões atuais, tá bom pessoal? Eu vou gravar aqui a tela do iPhone e vou estar deixando passando aqui, tá bom? Do lado esquerdo, para a minha esquerda, para você direita, tá certo? Para que você também possa estar acompanhando junto comigo a questão das características desse Galaxy M13, ok? Estou aqui diretamente no site da Samsung e já de cara a gente já recebe uma pancada, 1400 conto. E um dispositivo que eu diria para vocês intermediário de entrada, tá certo? Mas vamos lá pessoal, obviamente eu vou estar deixando na descrição desse vídeo. O preço é realmente muito bacana junto com o cupom de desconto que vai deixá-lo aí por mais ou menos 1100 e alguns reais, tá bom? 1100 e poucos reais para vocês. Nós temos aí um dispositivo com a tela grande, né galera? São 6,6 polegadas com tecnologia, se eu não me engano, é TFT com resolução Full HD+. Nós temos agora um conjunto triplo de câmeras, né? Sendo a sua principal de 50 megapixels e uma bateria que obviamente vai durar o dia todo. Só que isso aí vai depender muito da forma que você está utilizando. Então nós temos aqui mais tela, significa mais espaço para jogar. Realmente faz todo sentido, né? Até porque você vai ter uma tela maior, então você vai ter uma amplitude aí de conteúdo realmente bem mais elevada. Nós temos aí, ó, a tela, enfim, com V, né? Ela vai ter esse notezinho aí, realmente muito criticado, mas infelizmente é o que nós temos ainda no mercado. Com tecnologia Full HD+, conteúdo diário fica mais nítido e claro. Beleza. Nós temos aqui a aparência minimalista, design de qualidade, realmente ficou muito bonito nessas cores aqui, tipo cobre, verde e eu acho que aqui é um branco, azul. Deixa eu ver aqui em cima, galera. É um azul. Só que é um azul bem clarinho, tá? Nós temos aqui, é, captura e mais momentos com a câmera tripla, né? Então nós temos aqui uma câmera principal, que é essa do meio aí de 50 megapixels, com abertura f1.8, então realmente em fotos noturnas ele vai ter aí realmente uma qualidade bem superior aos dispositivos, exatamente por conta da abertura. Então vai entrar mais luz nas fotos noturnas e não vai ficar tão borrada as suas imagens à noite, ok? Mas não esperem muita coisa não, pessoal. Aqui eu tô só pincelando, mas na prática realmente aqui a gente vai ver se realmente essas câmeras são boas ou não. Nós temos aqui uma lente ultra-wide de 5 megapixels, com abertura f2.2 e uma lente aqui, pessoal, macro, tá bom? De 2 megapixels, com abertura f2.2. Expanda a sua visão com a lente ultra-wide. Aí ele dá uns exemplosinhos aqui básicos. Câmera frontal. Já pensou, mano? Você tirou uma imagem aí, uma foto e a foto sai dessa forma assim no Galaxy M13? Rapaz, é bem duvidoso, hein? Nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh, galera. E esse dispositivo, ele suporta carregamento de até 15 watts, ok? Nós temos aqui 128 GB de armazenamento, com 4 GB de memória RAM e a expansão via cartão microSD de até 1 TB. Nós temos um processador Octa-Core. Por falar em processador, galera, ele vem aí exatamente com o mesmo processador do Galaxy M12, que é o Exynos 850, certo? Porém, ele vai ter aí, no caso, 128 GB ao invés de 64 GB que o M12 possui. Nós temos agora um sistema de som aqui, né, da Dolby Atmos, o que realmente vai melhorar absurdamente a questão da qualidade sonora. Aqui ele fala sobre a questão da segurança. Se a impressão digitar vai ser no botãozinho liga-desliga. Muito bom, por sinal. E nós temos aqui, exatamente, a OnUI Core 4.1. Ou seja, é aquela interface mais enxuta, galera. Nós vamos ter aqui pouquíssimas modificações. Não que você não vai ter, digamos assim, uma experiência muito boa, né, com a interface da OnUI, né, mas aí vai ser a OnUI Core. Ela vai ter aí algumas limitações com relação a alguns recursos que nós já temos em outros dispositivos da própria Samsung, ok? Então, vamos descendo aqui, galera. Nós temos, onde ele fala aqui sobre processador, 2 GHz. E aqui, pessoal, na parte de baixo, ele vai dar outras informações sobre o dispositivo, como vocês podem ver, ok? Então, nós temos aqui, pessoal, uma câmera de 8 megapixels. A câmera de selfie desse aparelho. E, basicamente, só, pessoal. Um slot para dois chips e um cartão de memória. Entrada tipo C. BlueTube 5.0. A versão do Android, acredito que já virá aí com o Android 12. E, se não vir, ele, com certeza, vai poder receber uma atualização, né? Nós temos um dispositivo aí que grava vídeos em Full HD 60. Muito bom, por sinal. Ele não suporta o modo DeX, tá, pessoal? Então, realmente, o modo DeX vai transformar o seu dispositivo em um computador, né? Digamos assim. Por se dizer, tá bom, galera? Mas é uma função, realmente, muito boa. E eu uso bastante no meu Galaxy S20 FE. Então, aqui, pessoal, no canto, vamos ver outras informações. Como falei para vocês aqui, é a Exynos 850. Realmente, muito bacana. E, basicamente, só. Então, pessoal, como eu falei no início do vídeo, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link de compra do Galaxy M13, tá bom, pessoal? Para que você possa estar comprando aí por um preço realmente bem camarada. E você vai desfrutar de toda essa qualidade aqui, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham ficado com alguma dúvida, peço a você que deixe abaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até os próximos vídeos.